Nas redes sociais, o nome da professora Fernanda Garcia, da Rede Estadual de Ensino, já é bem conhecido. Ela tem mais de 173 mil seguidores em uma de suas redes sociais e o conteúdo produzido pela educadora alcançam diariamente centenas de milhares de pessoas, com grande repercussão nas redes sociais. Os vídeos postados por ela conquistaram não só a comunidade escolar, mas o público de todo o Brasil. Depois que ganharam a atenção dos apresentadores de TV, o reconhecimento é resultado da dedicação e da criatividade da educadora, cuja ascensão nas redes sociais começou no tempo da faculdade, quando acompanhava as publicações de professores que usavam as redes sociais para se comunicarem. Hoje a chamada é de? Sim! Então vocês vão falar o de vocês e se tiver algum que vocês não se dão bem. Vou começar. Eu sou leonina, último dia de leão, e eu não me dou muito bem com virgem. Samara! Eu sou de maio e não me dou bem com pessoas. Entendi! Eu sempre fui uma pessoa muito antenada em redes sociais, Instagram, TikTok, eu sempre gostei muito, né? E um dia eu estava passando meu feed lá e me deparei com um professor fazendo uma chamada diferente. Era um professor de matemática, professor Matheus, e eu me inspirei nele, né? Pensava assim, ah, quando eu for professora, eu também quero ter uma interação bacana, assim, com meus alunos. Então, dito e feito, né? Quando eu comecei da aula, eu trouxe essa atividade para a minha aula, eu fiz uma chamada diferente com os meus alunos, postei, não imaginava que ia dar essa repercussão toda, mas o vídeo viralizou, os professores começaram a comentar dentro da escola, as outras turmas, mesmo que eu não dava aula, começaram a falar também, falar, ah, professora do TikTok. Os meus alunos começaram a pedir para fazer mais chamadas assim, começaram a trazer temas que eles tinham interesse, que eles queriam gravar. Foi um processo muito natural e muito gostoso, porque foi criando uma conexão entre a gente, sabe? No início de 2023, quando assumiu as turmas de ensino médio nos colégios Vani Ruiz Vies, no bairro Lourenço e João Sampaio, na Vila Iara, em Londrina, ela resolveu incrementar as próprias aulas de química, que é considerada difícil e até chata às vezes. Aos poucos, com a aplicação de métodos de ensino voltado para o protagonismo dos alunos, houve uma mudança de comportamento por parte deles. Muitos, antes tímidos, começaram a se soltar e participar de forma ativa das aulas. Vejo muitos alunos que antes não conversavam muito com a turma ou eram muito tímidos e com o decorrer desses seis meses que eu estou dando aula, eu vejo muito a evolução deles. Hoje tem uma conexão bem melhor com a turma, participa das chamadas, conversa mais comigo. Então foi um ambiente que foi se tornando seguro para conversar, para compartilhar, e inclusive reflete quando eu vou fazer perguntas de química, que ele tem mais liberdade para falar sobre isso também naquele momento. Ele se sente mais seguro para poder falar sobre isso naquele momento.